Ai! Levanta daí. Olha, eu posso explicar. É que eu só peguei o pepino porque o pepino tá passado. E olha, eu nem suei. Porque eu não transpiro, né? Porque eu sou rica, rico não transpira. Eu não tô falando as coisas que tu passa na cara, no que tua pele não tem como melhorar. Por que diz que esse café da manhã ainda está na mesa? Não, vamos... Hoje é domingo de Páscoa, eu falei que era o almoço de Páscoa e não tem o almoço. Mas é por causa dos seus filhos. Eles acordam tarde e estão... Meu Deus, cuidado! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Cadê? Tu jogou o café no meu tapete péssica. Uma cápsula desse café tá mais cara que esse tapete, hein? Peraí, calma. Foi um acidente, caiu. Eu não gosto de tiro, que eu não tô acostumado a tiro. Aqui é a comunidade. Aqui tem hora do café, tem hora do almoço, tem hora do tiro. Eu vou descontar do seu salário. Não, peraí! Peraí, calma, calma. Não, não, peraí. Foi um acidente. E depois eu não ganho salário. Ah, não? Tu come de graça, tu veste de graça, tu dorme de graça, tu tá achando o quê? Que a graça aqui é otária? Ai, calma. Mas é que todo trabalhador tem direito de salário. Você tá insatisfeito? Então tu vai botar um currículo vital na rua? Gente, eu... Ai você coloca lá no campo da experiência, sou uma dondoca... Sou uma dondoca fugitiva da polícia. Coloca lá que eu quero ver que você vai conseguir emprego. Ah! Meu Deus! Meu Deus! Socorro! Help! Are you damn it? Tá dando filme de espanhol, palhaço? Ô, graça! Graça! Vem cá, moço! Que que é, Geraldo? Tá dando tiro? Eu quero falar com você. Vem cá. Olha aqui, graça. Tiroteio assim. Fora do horário comercial, tem nome e sobrenome. Desses teus filhos ausentes, quando ele aparece... Meu Deus do céu! É recebido assim, com essa manifestação de carinho. Se uma dessas bases pegar aqui na minha janela, eu vou mandar conta pra ele. Olha aqui, sua fofoqueira linguaruda, invejosa. Mas inveja de quê? De ter um filho bandido? Não! Ui! Nada, do meu filho ter recebido com festa, porque esses tiros aí... É porque eles estavam sem dinheiro pra comprar um morteiro, tão dando bala mesmo. Amor. Mas você tem uma cara... Uma cara de pau mesmo, finge que trabalha e sustenta aí uma peca de filho e marido, com dinheiro dos outros. Dinheiro dos outros, não! Que eu chego lá, eu peço. Se o pessoal me dá, a paçoça é meu. A paçoça é meu. Ah, a paçoça é meu. Vem comigo! Mas que que é isso? Não vem que não tem! Sai! Cai fora! Você não é bem-vindo aqui! Meu bar é lugar de gente orestre! Ei! Sai! Ai filho, como é que você tá? Só um instante que eu... Tudo bom? Calma aí, Sancho. Olha aqui! Tu não fala assim no meu filho não, hein! Porque tu vende esses biscoitos de isopor que era pra pegar fogo, nem fogo pega! Porque tá fora da validade! Fala baixo! Ah, fala baixo! Na hora de falar do filho dos outros, tu não controla os decibel! Tu deverá casar com a Geralda, que é fofoqueira igual a ela! Ah! Ô inferno! Eu tô escutando isso, hein! É pra escutar mesmo! É pra escutar! Eu sei que eu vou entrar com muita saudade! Meu Deus do céu! Tá muito magro! Mentira! Pelo amor de Deus! Essa boneteira aqui apareceu! Vamos entrar! Senão os dois vão ficar órfãos! Bora! Calma aí, Sancho, mamãe! Olha aqui, deixa eu ver! Pra ver se te defloraram na cadeia! Vai! Vai! Corre, filho! Corre! Olha, mamãe, tá tão feliz que você veio, sabia? Poxa! Obrigado, Tânia! Tô muito feliz! Peguei uma folguinha lá e vim aqui passar o Domingo de Páscoa com a senhora! Nossa! Meu Deus do céu, filho! Chegou a salpicar minha varíze de emoção! Ô, mamãe! Mamãe, eu até pedi um negócio aqui, pai! Abriu! Levanta daí! Levanta daí que vado ruim não quebra, não! Leva pra fazer um café pra nós! Ai, não! Impossível! A cafeteira, ó! Já era! Quebrou mesmo! De verdade quebrou! Você quebrou minha cafeteira, vaca? Não, não fui eu que quebrei! Você caiu! Porque tinha um tiro que passou por aqui! Na semana passada, aquele copo que quebrou foi tiro! Aquele pirex da duralece! Foi tiro! Tepewear! Que era a rosa e a tampa azul verde, bebê! Não, não foi tiro! Olha só, filho! Já sabe, né? Quando vier visitar a mamãe, já tem presente pra dar! Mamãe quer aquela cafeteira de três cafés! Ai, hein! Então aproveita! Se você achar, compra aquela luva que a gente faz... Pra ensinar a tua boca e virar um túlio! Um maçarino pra queimar um pouco dessa tua língua! O que é isso? Tá bom? E aliás... Aliás... Se a bala entrou neste lar, é porque você deixou a janela aberta! Que tu sabe que o vidro delas é blindado igual era do teu carro! O TTW! Peraí, mas esse aqui tava um forno aqui dentro! Porque tem ar-condicionado aqui, mas ele serve de enfeite! Porque a senhora não deixa ligar! Não deixa mesmo! Porque depois que cortaram o gato daqui, a conta tá vindo às alturas! Vem cá! E você tem por quê? É o enfeite que eu gosto! Eu acho chique ter um ar-condicionado! Agora você tá com muito calor? Ah, para de falar! Eu tava naquela hora que não tinha nada! Botei só pra ver tua expressão! Parou! Parou! Ninguém vai se meter com vocês não, tá ligado? Tá! Ordens lá de cima estão me devendo os favores, então ninguém mexe com vocês! Tá todo mundo protegido aqui dentro! Tá ok? Será possível que a gente consegue ter um pouquinho de paz e de silêncio dentro dessa casa? Brit, meu amor! Que saudade! Parou de gritar, carreguei que eu tô na tua frente! Porque eu já dormi, tô cheio de dor de cabeça e não podia ter um pouco de paz na minha residência! O rapaz vai pra igreja! Eu vou mesmo! Agora não preciso ir pra igreja não! Carreguei que um sanatório é mais calmo que isso aqui! Ela tá na TPM, tá naquele dia! Ela tá inchada, olha, tá feia! Olha aqui, filho! Mamãe quer saber como é que você tá, como é que estão as coisas! Você fica aqui até quando? Ah, eu volto hoje mesmo! Vim fazer uma visitinha de médico! O que foi? Tá morrendo a giardia? O que foi, filho? Fala pra mamãe! É modo de dizer! Ah, tá! Visita de médico! Ah, não tinha entendido! Não tinha entendido! Fala pra mamãe! Como é que tá lá as coisas e lá? O que tu falou! Eu tenho intolerância, lactose, não tá... Eu não sei se você sabe, mas no caso lá é cadeia! É prisão! Só um chatinho, filho! Vai ficar prestando atenção na conversa até que horas aqui? Ah? Não, eu tô limpando! É hora de se meter! Tá bom! Fala pra mamãe! Essa mamãe quer saber de tudo o tema, dessas coisas... Tá tudo na paga! Caramba! Agora que eu falei com ela que eu baixei aqui que eu vi o volume da tua... Caramba! Não! É coisa minha, mãe! Caramba! Deixa eu ver, filho! Não, é... É um negócio que eu tô... Me dá isso aqui, cara! Olha isso, cara! Não tô acreditando, filho! Aí você comprou um ovo pra mamãe, filho! Então... Então o que que acontece? Não, mas é só... Precisava gastar dinheiro com a mamãe, mamãe... Precisava sim! Não, faz o seguinte, eu guardo pra senhora. Eu vou lá que eu vou tirar um cochilo, eu vou... Não sou boba! Aqui, ó... Esse, irmão... Desse... A mamãe guarda lá dentro, tá bom? Não, senhora... Eu guardo lá pra senhora, eu vou... A mamãe guarda lá dentro, vai se descansar, porque você está com ar de anêmico e isso é arde. Tá ok, então! Vai com Deus! Tá bom! Ganhei ovo! Que óbvio, senhora! Tu tá maluco? Oi! Não, já cheguei aqui, já, já. Estou aqui, já. Estou com a tua encomenda. Estou com a tua encomenda aqui. Beleza, vai, beleza. Tchau, tchau. Alô! O bom filho, a casa torna, né? Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Dá pra tu descolar uma graninha aí pra mim? Tomar uma branquinha lá. Escolar o quê? Uma graninha? Quer dinheiro, vai trabalhar. Ué, mas é tu mesmo que fala que trabalho não dá dinheiro. Mas pedido é trabalho. Olha aqui, graça. Você sabe que eu tô há muito tempo procurando emprego. Aqui, quanto mais diploma você tem, menos emprego você arranja. Principalmente se o diploma for falsificado. Tá falsificado. E você que nunca entrou numa escola? Na vida, os pessoal tem que ter dom pra fazer as que tu vê aí. A Juliana Paz, dom de ser atriz. Eu, dom pra ser pedinte. Bom, eu vou lá dentro, eu vou dar uma dormidinha. Daqui a pouco eu tô aí. A senhora guardou o ovo já, né? Guardei o ovo já. Ah, no seu quarto. Você tá interessado por quê? Ah, vai. Sou curioso. Não, não, porque você quer o presente de volta? Não, não, pelo amor de Deus. Então, por favor. Só tô sabendo. Tá? Vou lá, hein. Tá bom, vai. Tá bom. Uma coceira nesse mamilo. Escuta aqui, Graça. Esse almoço sai ou não sai? Eu tô morrendo de fome. Bem feito, bem feito. Quis trocar o café da manhã. Tava com queijo mina, com um branquinho de peru. Aí quis trocar pela cachaça, agora toma. Eu tô procurando emprego desde cedo. Não seja assim. Que emprego? Ah, moça, por favor. Domingo de Páscoa procurando emprego. Tá querendo ser o quê? Coelho da Páscoa? Vai destruir ovo com cachaça? Olha aqui, Graça. Tu não fica pegando no meu pé, não. Porque senão eu vou embora, aí depois não adianta chorar, tá? Ah, vai embora eu abro a porta pra tu. Tá com preguiça? É ruim destruir. Tu sabe que eu que te banco. É ruim destruir. Gracinha, eu tô com fome, mas o que eu quero comer não tá na cozinha. Ah, para, moça. Ai, toca nesse meu seio, tá? Ah, meu Deus do céu, Abigail. Na hora que eu tô negociando uma saliência. Ah, eu não tô conseguindo ligar o fogão, porque ele disse que acende com esse negócio que veio com ele. Ah. Mas não acende, não consigo. É claro que tá sem o sinal do wi-fi. Oi? É um acendedor de fogão com sinal de wi-fi? Tem, Ana Maria Braga tem, por que eu não posso ter? Agora me admira se você, senhor Adão Dock, não saber dessas coisas das tecnologias, né? Você vê que aqui, nessa casa, tem coisas tão, assim, avançadas que nem eu conheço. Mas é porque vocês ricos, tem essa maneira de tudo que tem que funcionar, tem que funcionar ligado na tomada com eletricidade. Eu não sou dependente, eu não sou escrava da modernidade. Se precisar, eu acendo um fosco, sem queimar a ponta do dedo. Agora você, a moça vai ajudar ela, vai. Vai arrumar o que fazer os dois, vai. Me dá aqui, me dá aqui. Vai, vai que minha varíze já tá salpicando. Oh, meu Deus. Vem aí, consegue, moça? Cara, mas tem tanto botão aqui, tanta coisa... O quê? Cadê a bula do negócio? Cadê a bula? Tá aqui, ó. Essa aqui é a bula. Press the bottom light. Press the bottom. How to get away to the murder. How to get away to the murder. É. É quadriglota? Então vai, junta os dois. Se vira aí. Eu vou lá pra dentro. Calma. Eu vou lá pra dentro. Sabe o que eu vou fazer? Rebolar bem na sua cara. Calma, graça. Muito obrigado.